Hardcore está tendo um momento. Mais precisamente, o gênero está tendo uma coleção de momentos que abrange vários anos neste momento. Entre a recente atenção mainstream do The Armored, colaborações de rap entre Denzel Curry e Bad Brains, e até mesmo indicações ao Grammy. Por Code Orange, o hardcore antigo que rejeitou amargamente a indústria da música e a comercialização está muito longe do hardcore punk de hoje. Quando Vane lançou seu álbum de estreia Horror Zone em 2018, a cena do metal sentou-se e prestou atenção, mesclando os mundos do hardcore punk com o metal industrial. No metal, matore e metalcore, essa era uma banda que era uma contradição em si mesma. No metal demais para o público hardcore e hardcore demais para o público de todo o resto, eles ainda ganharam a aclamação da crítica em massa. Distorted Sound deu a ele um nove décimos no lançamento, e o rotulou como um dos melhores álbuns extremos a serem lançados este ano. De volta com o novo álbum, e um novo nome, vem.fm's SDS World, is going to ruin you, é uma fera serba, tortuosa e rosnante de um registro. Encapsulando um sentimento de vingança e amargura em um pacote escuro e repugnante de 32 minutos, este álbum é sobre a condição humana entre o nascimento e a morte. O frontman Anthony Didio explicou, eu vinha de uma mentalidade muito antissocial. Havia muito sentimento de estar sendo aproveitado, então é como um animal ferido ou uma criança assustada se vingando. Com oito das doze faixas do disco com menos de três minutos cada, este não é um álbum que perde tempo desperdiçando tudo ao seu redor. Das amostras de abertura de Welcome Home, há um desconforto incrível em This World is going to ruin you. A eletrônica distorcida, a bateria estrondosa, os vocais estrondosos e as guitarras brutais em cascata. Tudo culmina no equivalente auditivo de um terror psicológico de terror. A propensão do vem.fm para desenhar influências de metal de amplo alcance, mais uma vez eleva suas muitas cabeças aqui para um efeito deslumbrante. Quando eles contrataram o tourtabliste Beno Levine em 2019, a banda dobrou sua sequência de no metal, vindo à tona acima de tudo aqui no Elnigert, para soar, como uma fita perdida do Iowa do Slipknot. Comparações com ambas as extremidades do espectro de Destones podem ser traçadas ao longo do disco. Desde os vocais ásperos no início de The Killing vão até os vocais Shuegazi, quase inexistentes, de Funeral Sound. Essa mesma música carrega um traço de metal industrial semelhante ao de Nine e NCH, N-A-I-L-C e um terço final, que une tudo de uma forma que lembra as obras de Loat. Dissemos de Error Zone que não havia faixas convencionais de destaque, mas mais que era soma de suas partes. E isso é mais uma vez verdade aqui em This World is Go in Tohruin U. Não há uma faixa que se destaque como melhor ou pior, mais forte ou mais fraca, e isso se resume a alguns fatores cruciais. Em primeiro lugar, enquanto na primeira escuta este é um ataque total de violência sônica, há grande profundidade e variedade na forma como o vitríolo é servido. Há festivais de gritos inflexíveis, piscando e você sentirá falta, como inside design. Mas também há o relativamente glacial Vereveri U, a res é um goliato atmosférico, conduzido por piano, onde até as teclas são tão pesadas quanto a bateria. Em segundo lugar, e o mais importante de tudo, todo esse álbum é surpreendentemente, estupidamente bom do primeiro segundo ao último. Hardcore está tendo um momento. E com a Vem.fm no comando, o gênero terá muitos outros momentos por vir. Todos saúdam os novos reis do velho submundo.